Vou dar uma conversada com meus amigos do estúdio. Tá o Paulão, Celinho, modelo. Celinho, eu gosto de você porque você é um cara, né, mais centrado. Já brincou de esconde-esconde? Já brincou de esconde-esconde? Já brincou de esconde-esconde, né? Quero saber se meu amigo modelo sabia se esconder bem. Se escondia bem, modelo? Eu sei que você se esconde bem, né? Sexta-feira você foda e ninguém te acha, eu tô sabendo, é. Pois é, mas modelão, Celinho, presta atenção, gente. Esse bandido que a gente vai mostrar agora era o primeiro a ser encontrado no esconde-esconde. O patinho da galera, sabe? Aquele meio trouxa. Vou falar por quê. Porque a polícia militar... Tá aqui, ó. Esse cidadão aqui, ó. Eu mostro, eu mostro pra vocês. Tá aqui, olha só. Esse que é o bobonzão. O primeiro a ser pego no esconde-esconde. A polícia militar prendeu esse espertinho que assaltou uma mulher de 26 anos numa parada de ônibus na Asa Norte. Lembra essa história que ele assaltou a mulher e tal? Chegou com a faca. Gente, aí pra se esconder, o cara não foi tão esperto assim. Quem vai contar essa história pra gente é a minha amiga Daniela Brito, que tá aqui ao meu lado, ao vivaz também na nossa Cidade Alerta. Eu quero saber, né, Dani? Faltou inteligência também pra esse bandido que foi fácil pra polícia conseguir pegar ele, né? Boa noite. Oi, Rafa. Boa noite pra você. Boa noite a todo mundo que nos assiste aqui no Cidade Alerta. Prazer estar aqui com você hoje. Então, Rafa, pelas imagens a gente consegue ver esse bandido pulando de um muro pro outro, né? Em seguida, ele vê o primeiro local que ele vê aí pra se abaixar. É um daqueles caminhãozinhos pequenos pra frete. Ele entra embaixo desse caminhão. O problema, Rafa, é que eu acho que ele é um pouquinho alto, assim como eu. E aí, o que aconteceu? O pezinho ficou a pontinha de fora, a pontinha desse pé de fora. E aí que deu ruim pra ele, né? Aí que é o problema que a gente disse. Ele realmente não teve muita inteligência, esqueceu que tinha as pernas um pouquinho longas. Foi a partir disso que a polícia conseguiu encontrar o Rafa. Pois é, eu quero saber o que a polícia conseguiu encontrar, né, com esse cidadão depois dele roubar essa mulher. O que a polícia encontrou aí que ele teria levado, né? Então, Rafa, pra gente contextualizar um pouco melhor essa história, essa senhora tava num ponto de ônibus por volta de 11 horas da noite. E aí esse bandido chegou até ela se fazendo por um vendedor de bombons. E aí chegou até ela, ele estava com uma faca no momento do assalto e roubou o celular dessa senhora. Ela, então, saiu correndo e foi pedir ajuda pro porteiro do Bloco K. O porteiro, então, de imediato chamou a polícia que conseguiu localizá-lo no Bloco G. Ele tava bem próximo ali do local do assalto. E aí foi neste momento, então, que a polícia viu o exato instante, né, quando ela entrou dentro do estacionamento e viu as perninhas desse assaltante aí pra fora. E por isso, então, ele foi preso, né? Ele havia acabado de levar o celular dessa senhora. e no momento que a polícia encontrou com este homem, ele estava com a faca do crime também. Então, ele acabou sendo preso em flagrante. Ele agora está na quinta delegacia de polícia e o celular foi devolvido pra senhora. Então, hoje, a gente termina uma historinha aí feliz, bem resolvida, né, Rafa? É, feliz pra essa senhora, pelo menos, e ruim pra esse bandido que se deu muito mal, mas olha, vou te contar, viu, gente? Já é difícil, falta luz, às vezes as paradas de ônibus, a gente fica com medo, muita gente fica com medo de pegar, né? Ah, vou pegar ônibus na parada à noite e infelizmente isso ainda não acontece. A pessoa estava lá voltando pro serviço, voltando pra casa e é alvo de criminosos. Esse cara com essa faca aí é o perigo, hein?